Fala aí gente, mais um vídeo e eu estou com Good Game Empire de novo, porque essa semana foi uma semana, acho que é a semana que eu mais joguei Good Game Empire Eu vou tentar pegar aqui essa roda da fortuna, mas temos surpresas aí nesse mundo louco de Good Game Eu consegui capturar um posto avançado muito bom, graças a um mestre da minha aliança que me ajudou a capturá-lo E eu vou mostrar aí pra vocês Mas antes, eu preciso saber de uma coisa gente, todo mundo que acompanha o canal, qual jogo vocês preferem? Good Game Empire ou Minecraft? Eu preciso saber isso Comenta aí se vocês tiverem à disposição Mas deixa eu mostrar pra vocês logo, esse meu grande e temível posto avançado Acompanhe aí É, ele está tudo em chamas, normal né? Ele estava em ruínas, mas está muito louco esse posto avançado E nós já temos 20 mil de comida, algo que eu não tinha no meu castelo principal E foi algo que ajudou muito E quando eu capturei esse posto avançado, eu já comecei a passar fome Mas eu consegui aí dividir os soldados pro meu castelo normal e pro posto avançado E aí né, estamos bem de comida no Good Game Até que enfim, e tem um cachorro, filha da mãe, latindo na hora do vídeo O cachorro decide latir bem agora Eu aumentei um pouquinho a ordem pública do castelo Colocando todas as decorações restantes que eu tinha Aproveitando que esse posto avançado é um pouquinho menor E eu preciso aí terminar de arrumar ele Mas nós temos aí uns itens bem interessantes Bem interessantes aí pra nós concluirmos E gente, esse vídeo vai ser rápido Eu já vou aproveitar e acabar ele por aqui Obrigado a todos que têm acompanhado o canal Gente, tamo junto Vou continuar gravando o vídeo Tô pensando em voltar a gravar vídeo por PC também Que vai ser legal Consegui gravar até com a webcam Pra vocês verem um pouco da minha cara Mas gente, tamo junto Valeu e falou